Música Nunca vi couro de cova, nem couro de luvas Homem se correu, visto pega, visto calma Menino eu sou é homem 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 Com o H E com o H sou muito homem E minha mãe já me dizia Que esse filho fosse homem E fosse homem com H Ah, mamãe aqui sou eu Mamãe aqui sou eu Sou homem com H E como sou Nunca vi couro de cova, nem couro de luvas Homem se correu, visto pega, visto calma Menino eu sou é homem 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 Com o H Amém Amé Falei foi Mani Falei amor Salve aí Mane Eu quero dar uma olhe pra toda rapaziada do Bassoc The wont Que foi montagela do Frank Que o Fрам trabalhaّ Que ta meio assadinho